Força no movimento, força no movimento Respira e sale pro outro lado Baile Rodia arriba, rodia arriba Saiga, saiga half de espalda, saiga half de espalda Dale, 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 dale Venga half de espalda, venga pierna atrás Una Espere que llegue todo para salir juntos Respira Saiga, dale, dale, fuerza, 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 fuerza Ponga braz, ponga braz, ponga braz Venga, vai, força na pierna Lateral, força na pierna Força na pierna Dale, força, 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 força Dale, força, força, força Aê Vamos, força, força, força na pierna Força na pierna, força na pierna Dale, 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 dale Valeu, valeu, valeu